Fala galera, beleza? Thiago na área. Galera, seguinte, esses últimos dias eu fiz aí um material sobre o Zion. Não sei nem se eu vou subir tudo junto, como é que eu vou subir isso daí, mas eu tenho estudado bastante sobre o Zion. E o que foi legal é o seguinte, o pessoal começou a colocar nos comentários, eu tive uma interação aí muito boa, o pessoal colocando nos comentários, versões aí do Zion que parece que vale a pena, que na opinião deles valem a pena, alguns já até compraram. Então primeiro eu gostaria de agradecer o engajamento aí de quem colocou, de quem colocou a sua experiência. Então vamos lá, dos processadores que eu dei uma estudada aqui, então eu vou falar só sobre os processadores aqui nesse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser até mais rápido. Bom, o primeiro processador que eu achei aqui, eu tô indo em escala de preço, tá? Eu tô indo em escala de preço, vou começar então pelo mais barato. É o 2689 e o E5 2689. Eu nem sabia da existência desse processador, aí alguns inscritos vieram me falar dele, e dei uma pesquisada e dei uma olhada no benchmark dele, e vi que ele é muito interessante mesmo, entendeu? Ó, porque ó, ele custa 224 reais, 225 né, arredondando. Então aqui são os dados do Zion, vou passar rapidamente aqui, tá? Zion 2689, eu nem sabia que existisse isso aqui, tem muitos números caros, o Zion tem muitos modelos, principalmente da família E5. Bom, pelo menos é o que eu tô vendo, né? Meet de memória cache, a frequência base dele aqui é 2.6, depois a gente vai dar uma olhada quanto que ele vai no turbo. É, o consumo aqui, né, dissipação de calor barra consumo vai a 115 watts aqui. Ele é 8 barra 16, 32 nanômetros, ok. LGA 2011, aqui tem umas fotos dele, ó. Vários feedbacks aqui, positivos. Então, esse daqui é um que eu acho que compensa também. Depois a gente vai dar uma olhada no final qual que eu acho que compensa mais, baseando-se em benchmarks, porque eu não consegui achar testes comparativos deles. Se eu conseguir achar material de cada processador, eu vou deixar no link, vou deixar aí na descrição do vídeo, mas testes mesmo, lado a lado, difícil achar. Desses modelos específicos aqui, difícil achar. O segundo é o 2670, que é o processador que eu fiz a comparação lá com o i9, que eu já montei um kit também no canal. Pelo preço dele, ele compensa também, 249 reais, 250 reais, basicamente, com mais 6 reais ali de expedição. Tá, ele tem boas especificações pra esse valor aí. Então, aqui, ó, E5, 2670. Não sei porque tá escrito C2 aqui, no anúncio não tá escrito nada. Não sei o que quer dizer C2. Bom, vamos lá. E5, 2670. Ele também vai a 115 watts, 32 nanômetros. Você vê que ele é do mesmo ano, né? Ele vai a 30... Ele é da mesma litografia do anterior que a gente olhou. A frequência base dele aqui, 2.6, 20 MB de memória cache, ok. Muito parecido, né? Muito parecido. 2.6 GHz. Isso aqui é 2.6 GHz também. Tem muitos. Se você olhar as filters deles aqui, parecem até o mesmo processador, né? Olhando as configurações aqui, parece até o mesmo. E um outro também que o pessoal falou muito pra mim, é o 2650 V2. Esse daqui já é de uma geração acima, de uma geração posterior aos outros dois que a gente acabou de olhar. Ele é um pouco mais salgadinho o preço, 302 reais, né? 305, mas 310 vai arredondando pra cima aqui com a entrega. E aqui as filters dele também é 2.6 na frequência principal. Também é 8 barra 16. Só que aqui, ó, o consumo de energia já é mais baixinho, né? E ele é de 22 nanômetros, né? Então quando a gente diminui a litografia, a gente sabe que a gente tem um ganho aí de... De instruções por ciclo. Eu não sei fazer essa conta, acho que ninguém sabe, na verdade. Me parece ser uma boa opção, uma excelente opção, na verdade. É, porque ele também não tem o preço, assim, tão mais alto, né? É um pouquinho mais alto. Você vê que eles aumentam gradativamente o valor aqui. E olhando aqui, eles têm também... Se você olhar só pras especificações aqui, a gente sabe que como ele tem 22 nanômetros, né? Ele foi fabricado com 22 nanômetros, então ele tem... Mesmo que ele tenha filters iguais, né? É, especificações iguais, ele vai ter um IPC melhor porque ele é de uma geração acima. A gente sabe que ele vai ser um pouco melhor, né? Agora tem também a questão de quanto que ele vai no turbo, né? E o preço dele tá um pouquinho mais caro. Um pouquinhozinho mais caro, né? 50 reais mais caro aqui, levando em consideração o 2670, né? Merreca mais caro. Então, vamos lá. Eles são muito parecidos e tem o preço também muito próximo. E aí todo mundo tá ficando em dúvida de qual que pega, qual que pega. Cara, é assim, ó. Qualquer um desses três processadores aí vai te entregar quase a mesma coisa, tá? Esse, o 2650v2, ele vai esquentar menos, né? Consumir menos, esquentar menos também. Então vai te dar uma folga ali na temperatura. E ele, a gente sabe que mesmo tendo especificações iguais, ele vai ter um IPC melhor. Ok. A única fonte de comparação que a gente pode ter, então, são os sites de benchmark. E levando em consideração, então, o site de benchmark, eu já deixei pronto aqui, ó. Vamos lá, olha só que interessante. O 2650v2, que o pessoal tá muito em cima desse processador porque o Miguel da MW tem ele, né? Tá fazendo testes com ele, né? E realmente foi uma excelente escolha que ele fez. Ele pesquisou bastante pelo jeito e viu que esse processador aqui, ele tem um bom preço, um bom custo-benefício mesmo. A gente tem o 2670v aqui e o 2689v, tudo bem. Bom, vamos lá. O 2689v, no site aqui de benchmark, ele marcou, no PES benchmark, né? Ele marcou 13,526v, né? Enquanto o 70v ficou no meio aqui, na verdade ele ficou embaixo, né? Ele é o mais fraquinho de todos, levando em consideração esse benchmark. 12,114 e o E5 2650, ele marcou 13,189, né? O que é interessante aqui é que é o seguinte, mesmo com o 2689 sendo com uma litografia maior, né? Mais alta, ele conseguiu marcar uma pontuação melhor do que o 2650v2. Então o 2650v2, ele é uma excelente opção, realmente, mas talvez o 89 seja uma opção também melhor ou igual, né? É muito difícil achar comparativos diretos, pelo menos eu não achei. Se alguém achar, por favor, coloque o link. E talvez a diferença esteja aqui, ó, porque no turbo ele vai a 3.4, o 2650v, o 2670v vai a 3.3 e o 2689v vai a 3.6. Ele tem um pouquinho mais aqui de frequência e talvez essa frequênciazinha maior no turbo compense a questão da fabricação aqui da litografia, né? Talvez ele ganhe na frequência, perca nas instruções por ciclo, mas ganhe na frequência, né? É, existem muitas versões do Zio, na verdade, e isso daí tá gerando uma baita de uma complicação, mas o negócio é o seguinte, é você ver um que encaixa ali no teu bolso, entendeu? Porque os preços também são muito próximos, inclusive, né? Parece aqui que o 2689 tem uma pequena vantagem, mas também não dá nem pra ter certeza absoluta, né? Se você tiver alguma coisa pra acrescentar nessa discussão, por favor, acrescente. Eu também não sou nenhuma autoridade nisso, eu tenho pesquisado bastante e tenho recebido muitos feedbacks de vocês. Tô gostando dos feedbacks porque eu também tô aprendendo e tô vendo aqui quais são os melhores custo-benefícios, né? Então, vocês mesmos estão me ajudando bastante. Coloca aí nos comentários o que você acha desses três aí, qual que vale mais a pena. Se você tem um desses três, coloca aí. Eu sempre tô falando assim, eu sempre tô incentivando. Faz um vídeo, faz um canalzinho no YouTube, um canal com gameplays aí, coloca o FPS na tela, porque aí vai tirando a dúvida. Coloca a configuração que você tá usando também, né? Inicia lá pela configuração e depois faz o teste, faz uma narração também legal pra gente sentir também como é que a experiência do usuário, né? Que eu acho que fica bem completo, quanto mais vídeos desse tipo a gente tiver, melhor. Grande abraço, eu vou ficando por aqui. Valeu e tchau!